Olá pessoal, professor Fabiano, mais uma vez aqui, agora com essa questão de lógica. Se o urso é 8, coelho é 10 e camila é 12, então elefante é 10, 12 ou 14? E aí, arrisca resolver a questão? Pausa o vídeo, tenta fazer ela aí, depois veja a resolução. Então observe, pessoal, é questão que cai muito em concurso. Quando tem esse tipo de questão, a gente lembra logo aqui de contar as letras, a quantidade de letras, e é por aí mesmo, certo? Sempre tem a ver com isso. Ou vogais, ou consoantes, né? Então vamos lá, vamos ver aqui se tem a ver com a quantidade de letras. Urso tem 4 letras e é 8. Coelho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e é 10. E cavalo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 também, mas agora é 12. Então quanto será elefante? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 letras. Quanto será aqui o elefante? E aí, pessoal, a gente não observa aqui uma lógica, ó, do 4 para o 8, o dobro, né? Do 6 para o 10 não dobrou, do 6 para o 12 já dobrou. Certo? Então assim você tem que procurar uma lógica. Então não é por aqui, pela quantidade de letras. Será que é pela quantidade de vogais? Quantos vogais tem o urso? 1, 2. E foi para 8. E coelho, pessoal? 1, 2, 3. Aí do 3, vem aqui para 10, né? O 3 é 10. E cameiro tem 1, 2, 3. 3 aqui também é 12. E elefante, 1, 2, 3, 4, né? Quanto seria o elefante? Mas assim, mais uma vez, você não encontra a lógica aqui. Do 2 para o 8, do 3 para o 10, do 3 também para o 12. Ou seja, então não tem nada a ver com letra e nem com vogal. Tá certo? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Vamos ver se tem a ver aqui com as consoantes. É uma, duas. Duas consoantes é 8. Uma, duas, três consoantes é 10. Uma, duas, três consoantes é 12. Ou seja, nada a ver, né? Também tem nada a ver. Semelhante aqui ao anterior. A questão das vogais, né? Então vamos lá, pessoal. Já que não tem nada a ver assim com a quantidade de letras, diretamente, nem vogal, nem consoante. Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Mas será que tem a ver com letras que não se repetem? Não só com o soante ou vogais, mas letras que não se repetem. Vamos ver aqui, ó. Quantas letras que não se repetem tem aqui na palavra urso? Uma, duas, três, quatro. Quatro é 8. Aqui são letras que não se repetem, tá bom? Então vamos lá. Quatro é 8. Coelho tem uma, duas, três, quatro, cinco. O ó que se repete, né? Cinco é 10. Olha aí, ó. Dobro de 4 é 8. Dobro de 5 é 10. Vamos ver se acontece o mesmo aqui. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Que não se repete. Olha aí, ó. Acabou-se, né? Ou seja, o segredo tá onde? Nas letras que não se repetem. Quantidade de letras que se repetem, tem um número dado lá que é associado à palavra, é o dobro. Ok? Então vamos aqui pra elefante. Quantas letras não se repetem? Uma, duas. Aqui repete, né? Três, quatro, cinco, seis. Se repete também, ó. O S repete. Então são uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Se é seis, o dobro de seis será, seria doze. Que seria a resposta, a letra B de bola. Ok, pessoal? E aí, gostaram? Acharam difícil? Coloca nos comentários se alguém conseguiu resolver aí essa questão. Olha aí que coisa linda, né? O salmista diz, se eu andar em meio à tribulação. Tribulação são problemas, dificuldades. Se eu andar aqui em meio à tribulação. Tu, tu quem, irmãos? Deus, Deus, me preservas a vida. Novato seja Deus. Tribulações vêm, mas o Deus do céu é poderoso para nos preservar, para preservar aquilo que é nosso, preservar nossos bens, nossa saúde. Ele diz aqui, ó. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. Deus, estendes as mãos contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. Deus tem salvação para ti nesse momento. Tem livramento e te preserva, tá bom? Que Deus te abençoe e busque a Deus enquanto é possível achar. Ele está aí pertinho de ti. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau.